A atriz Cláudia Rodrigues ficou conhecida em todo o Brasil por personagens marcantes como a Ofélia, a Marinette e a gente está trazendo aqui uma notícia que a gente não gostaria de dar. Estamos acompanhando esse drama da Cláudia Rodrigues já há muitos anos. Para quem não sabe, a Cláudia luta contra a esclerose múltipla desde a época em que ela ainda trabalhava na Globo, ela teve problemas na época de algumas gravações, até hoje ainda recebe o plano de saúde da emissora e nos últimos dias foi internada no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, um dos melhores hospitais do Brasil justamente por conta desse pagamento, desse plano de saúde pela parte da Globo. A gente tem essa matéria publicada pelo SAG TV Prime e assinada pelo Paulo Salgueira e Simone em que a empresária e amiga da Cláudia traz detalhes sobre como é que ela está agora. E a situação, gente, realmente é muito triste porque a Cláudia Rodrigues, ela deu entrada nesse hospital com um quadro de confusão mental, não conseguindo nem se lembrar de algumas coisas, já já todos os detalhes para você, mas antes, se der claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, ajude a gente a crescer ainda mais, a chegar a cada vez a mais pessoas. Para isso é rápido, fácil, só clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição e para você que já está inscrito, meu, muito obrigado mesmo. Vamos aí, vamos para cima. Olha só, a informação dada pela amiga e empresária da Cláudia Rodrigues não é boa. A Adriane Bonato disse o seguinte, que novos exames estão sendo agendados, né, para tentar descobrir o porquê que a Cláudia Rodrigues está nessa situação. Como eu disse, além, né, já tinha falado da confusão mental, né, que despreocupa todo mundo, mas ela também tem outros sintomas que motivaram essa internação. Dormência nos braços, nas pernas, na cefaleia, na dor de cabeça. E até o momento ela já está há vários dias internada nesse hospital, no Alba Sheinstein, e até agora os médicos não descobriram nada. E olha só o desabafo que a empresária fez através de uma rede social. Oito anos de lutas e vitórias, mas está pesado, é o que ela escreve, né, porque realmente a gente está vendo até algumas fotos do tratamento da Cláudia Rodrigues, ela chegou a ficar careca durante um tempo. É uma luta muito dura a que a Cláudia está passando. A gente, claro, vai continuar mandando nossas orações, nossas vibrações positivas, e espera, né, que a Cláudia consiga sair mais, né, bem, viva, próspera desse desafio. Não esqueça de deixar seu comentário aqui, se inscrever e se der, me segue lá no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.